Boa noite, noite de 28 de setembro para mais uma curiosidade bíblica e essa é a nossa curiosidade de número 271. Estamos vendo curiosidades dos profetas da Bíblia e vai aqui mais uma para você. Você sabe qual o profeta bíblico que após a morte da sua esposa foi-lhe ordenado por Deus que não lamentasse nem sequer chorasse pelo falecimento dela? Vamos ver isso em Ezequiel capítulo 24, verso 16 a 18. Filho do homem, eis que tirarei de ti o desejo dos teus olhos de um golpe, mas não lamentarás nem chorarás nem te correrão as lágrimas. Refreia o teu gemido, não tomarás luto por mortos até o teu turbante e coloca nos pés os teus sapatos e não te rebussarás e o pão dos homens não comerás. E falei ao povo pela manhã e a tarde morreu minha mulher e fez pela manhã como se me deu ordem. Olha só, o profeta Ezequiel perde a sua esposa e nem lamentou nem chorou porque o Senhor lhe ordenou que não o fizesse. Que Deus te abençoe. Espero que você tenha gostado da curiosidade de hoje. É uma curiosidade bem interessante porque Deus pediu isso a Ezequiel e que você estude a santa e gloriosa palavra de Deus. Acione o nosso canal no Youtube, PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini, o seu canal da Bíblia. Todos os dias nós colocamos aqui pra você três vídeos. Pela manhã, dificuldade bíblica, a tarde pra noite, um versículo da Bíblia por dia e a noite. Uma curiosidade bíblica. PR Eugênio Piacentini, o seu canal da Bíblia. Não perca também os personagens do Antigo Testamento. Basta entrar no canal, clique no playlist e ali você vai achar as pastas. Os personagens do Antigo Testamento, uma visão total da Bíblia, vídeos de dois minutos que lhe explica cada livro da Bíblia, escolas, aula da escola dominical, aulas de teologia, comentário de toda a Bíblia, se você for na pasta mais lá embaixo, começando em Mateus até o Apocalipse, Gênesis, Apocalipse, a Bíblia lida pra você. São mais de cinco mil vídeos pra você sobre a Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva e uma boa noite pra você.